Confira agora o Giro Rural. Durante a Semana da Ecologia na Braskem, em Maceió, órgãos se reuniram em prol da reintrodução do pássaro mutum de Alagoas em matas da região. Os animais ameaçados de extinção passam por cuidados em outros estados brasileiros. A sociedade alagoana tem que começar a se preparar para um projeto que é inédito no Brasil, que é trazer essa espécie que só existia no estado de Alagoas para habitar novamente as florestas aqui. Então é muito importante que esse número que a gente vê hoje desses animais em cativeiro possa fazer parte agora de um programa de introdução, de reintrodução dessa espécie no seu ambiente natural. Existe todo um processo de manutenção de um registro genealógico de cada um dos indivíduos e esses indivíduos então são pareados de acordo com o registro genealógico para aumentar a variabilidade genética. E com isso a gente consegue aumentar o número de aves em cativeiro para prepará-las para trazer para a reintrodução aqui no estado de Alagoas.